Uma estrada ou um portal? A vida imita a arte ou seria o contrário? A arte imita a vida? É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Dirigir sozinho por uma estrada isolada e remota através de um deserto ou até mesmo uma floresta nos instiga aquela sensação esmagadora de solidão, principalmente quando temos ciência do nome de tal estrada, nome este que só víamos nos filmes. É isso mesmo, família. Estou falando da famosa e assustadora estrada do inferno, localizada entre quatro estados americanos, sendo estes o Colorado, Novo México, Utah e Arizona. Estendendo-se pela rota 666, um número nada animador, essa estrada é conhecida também como a estrada do diabo e como a estrada para lugar nenhum. Família, ela possui cerca de 320 quilômetros de trilhas acidentadas que cortam o deserto selvagem e também as montanhas do local. Daí vocês se perguntam, e se meu carro estragasse nesse lugar? É, não haveria socorro tão cedo, visto que poços de combustível ficam a centenas de quilômetros afastados uns dos outros. Porém, a estrada não é famosa pelo seu isolamento, uma coisa normal das rodovias, e sim pela bizarra história que inclui estranheza, azar, acidentes, fantasmas. É isso mesmo, família. Fantasmas, aparições diversas, enfim, vários outros fenômenos inexplicáveis. A desagradável fama da rota 66 começa ainda na década de 1920. Só para efeito de curiosidade, a estrada se tornou a sexta rota da grande estrada 66. Daí o temido e assustador número 666 no nome. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Seguindo, além dos vários acidentes e mortes, muitos que dirigiam por ela relatavam histórias estranhas e horripilantes, dignas de filmes de terror. O senhor descrevia uma sensação pesada de ansiedade, pavor e ameaça iminente. Algo sobrenatural mesmo. Havia ainda a enorme quantidade de veículos que do nada apresentavam mau funcionamento. Na maioria das vezes era superaquecimento, pane no motor, pneus estourando, BO na parte elétrica, enfim, uma série de defeitos e coincidências estranhas. Os acidentes eram os mais inacreditáveis que se possa imaginar. Alguns ganharam status de lenda urbana. Pessoal, há histórias de um sedã todo preto que perseguia as vítimas tentando tirá-las da estrada. Olha isso! As descrições dos sobreviventes são as mais assustadoras possíveis. Há relatos de um caminhão fantasmagórico que perseguia as vítimas do mesmo modo que o sedã preto, buzinando e batendo na traseira dos veículos até provocar um acidente. Família, uma escritora que sobreviveu contou tudo sobre este caminhão num livro. Há histórias até da mulher de branco pedindo carona e outras criaturas espectrais e malignas, sem contar nos grupos de cães selvagens apelidados como cães infernais. Fato é que muitas pessoas já morreram nessa estrada e muitos desaparecimentos inexplicáveis continuam ocorrendo. Histórias dignas de filme. Pode-se dizer que é o Triângulo das Bermudas, porém no deserto. E você, conhecia essa estrada? Comentem aí. Família, então é isso. Vou ficando por aqui. Tenha aquela voadora no like. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti